Olá, meus amores! Vamos continuar com as nossas aulas de terça-feira, nossa aula de filosofia de hoje. Vamos iniciar cantando aquela música que vocês já conhecem, que a Tia sempre está cantando aqui com vocês, aquela musiquinha que diz assim Opa, Jesus me ama, Opa, Jesus me ama, Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão, Não importa a aparência, o que importa o coração, Opa, Jesus me ama, Opa, Jesus me ama, Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão, Não importa a aparência, o que importa é o coração, Opa, Jesus me ama, Opa, Jesus me ama, Isso mesmo! Jesus, Ele nos ama do jeito que nós somos, Você acha que Deus, Ele olha para a nossa aparência, para nos amar? Não, Ele nos ama do jeito que nós somos, Magro, gordinho, o mais branquinho, aquele com a pele mais escura, Não, para Deus isso não importa, E para nós também, a gente tem que amar as pessoas assim também, viu, como diz a música. E a nossa aula de filosofia de hoje, Nós vamos relembrar um pouco da nossa última aula, Nossa última aula de filosofia, Nós falamos sobre a preservação, Trouxemos a história de quem? Uma história de uma árvore, Vocês lembram? Aquela árvore que ela foi cortada, Ela era uma árvore que, antes de ser cortada, Era um local onde muitas crianças iam brincar, Onde muitas crianças se divertiam, Ficavam alegres, muito felizes, brincando. E o que foi que aconteceu? Um dia, um menino cortou essa árvore, E ela foi ficando triste, Foi ficando doente, E as folhas foram caindo. Mas, daí, o que aconteceu? Ele percebeu o erro que ele tinha cometido, E ele foi pedir desculpas, perdão, E a árvore voltou a viver, Ficou bonita novamente, E voltou a ser aquele lugar, Onde as crianças iam brincar, Iam se divertir. E é muito importante a gente reconhecer, Quando nós erramos, E também nós precisamos aprender, Que nós temos que preservar a natureza, O meio ambiente, E também temos que saber preservar o que? As nossas amizades, Preservar as pessoas que convivem conosco, Temos que preservar em nosso coração os bons sentimentos, Preservação também faz parte, Os sentimentos fazem parte da preservação, Vamos cultivar em nosso coração os bons sentimentos, Vamos praticar boas ações, E assim nós vamos preservando isso dentro de nós, E as pessoas que estão à nossa volta, Também aprendem conosco, Elas aprendem, E elas muitas vezes querem até fazer do mesmo jeito, Isso é bom, Porque o bem, É muito bom praticar o bem, É muito bom você amar, Você cuidar da natureza, Então assim, Preservação faz parte de tudo isso, Porque quando nós conseguimos preservar as boas amizades, Sem brigas, sem arengas, Vamos ter sempre os amigos por perto, Para brincar, Para estar felizes juntamente conosco, Principalmente as crianças que gostam muito de brincar, Que tem muitos amiguinhos, Então assim, a gente tem que saber preservar, Tá certo? As amizades, Preservar o respeito, Muito importante, E a nossa aula de hoje, Nós vamos falar, Sobre ser correto, Nosso livrinho, O seu livrinho de filosofia, Estava com alguns dias que a gente não estava, Trabalhando com esse livrinho, Mas aí hoje nós vamos trabalhar uma página, Desse livrinho aqui, Que é a página 60, Essa página aqui, Página 60, Ser correto, Então você já coloca a data de hoje, Hoje é 3 do 11 de 2020, E aqui nós temos aqui já uma imagem, Que nós vamos aprender um pouquinho sobre ela, Aqui na nossa, no nosso livro, Tem uma historinha que fala assim, O menino e o lobo, A tia tem outra aqui, Que dá para entender um pouco melhor, Diz isso, Era uma vez, Um menino travesso, Todos os dias, Ele levava as suas ovelinhas, Para pastar, Mas ele não tinha o que fazer, Enquanto elas se alimentavam, Felizes, Então ele teve uma ideia, Vou inventar uma mentirinha, Socorro, Um lobo está atacando minhas ovelhas, Socorro, Um camponês, Correu para ajudar, E viu o menino rindo, O avalendo, O travesso, Repetiu essa mentira, Algumas vezes, Até que o camponês, Não acreditou mais, O problema é que, Um dia, Um lobo surgiu, Ameaçando as ovelhas, Do menino, E o camponês, Não o socorreu, Isso aqui é uma fábula, Uma fábula de Exoco, E ela, Ela é recontada, De várias formas, Aí a tia também, Tem essa historinha, A tia vai contar, Novamente, Que tem outras palavras, E a gente vai entender, Um pouco mais, Essa diz assim, Um pastorzinho, Mentiroso, Está aqui, Um pastorzinho, Com as suas ovelhas, E vamos, É, Ouvir um pouco mais, Era uma vez, Um pastorzinho, Que passava, Muito, Muito, Tempo, Cuidando, De suas ovelhas, E como, Se aborrecia, Com isso, Ficava entediado, De ficar, O tempo todo, Fazendo a mesma coisa, Ele ficava, Inventando, Mentiras, Para se divertir, Um dia, Ele decidiu, Divertir-se, A custa, De alguns, Camponeses, Que trabalhavam, Perto dali, E começou, A gritar, Socorro, 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 O lobo, Vem aí, Todos, Os camponeses, Acudiram, Correram, Armados, Com suas enxadas, E dispostos, A defender, O menino, E o seu rebanho, Rebanho de ovelhas, Quando, Viram, Que tudo, Era uma mentira, Ficaram, Muito, Zangados, Muito, Muito, Chateados, Mas, O pastorzinho, Achou, Tanta graça, Da brincadeira, Ficou, Com a barriga, Doendo, De tanto, Sorrir, E ele, Achou, Muito, Engraçado, E voltou, A fazer, A mesma, Brincadeira, Mais, Uma vez, Os camponeses, Abandonaram, Suas tarefas, E vieram, Correndo, Para junto, Do rebanho, Do pastorzinho, Mas, Chegou um dia, Que, Em quem, Ó, E em outra vez, O pastorzinho, Rolou de rir, Vindo as caras, De susto, Dos camponeses, Em disparada, Todos, Correndo, Para socorrer, O pastorzinho, E seu rebanho, De ovelhas, Então, Os homens, Ficaram, Mais uma vez, Zangados, E voltaram, A seu trabalho, Mas, Chegou um dia, Em que o lobo, Apareceu, De verdade, E então, O pastorzinho, Soube, O que era, Temer, Quando o lobo, Chegou, No meio, Do rebanho, Ele ficou, Apavorado, O menino, Correu, E começou, A gritar, Para os camponeses, Socorro, Socorro, O lobo, Chegou, O lobo, Vem aí, E vocês acham, Que os camponeses, Acreditaram, Na mentira? Vamos ver, O pastorzinho, Já estava, Quase sem voz, De tanto, Gritar, Socorro, Socorro, Ajudem, Em mim, O lobo, O lobo, O lobo, Vai comer, Minhas ovelhas, Mas os camponeses, Acostumados, Não lhe deram a menor confiança, E fingiram, Que não estava, Nem ouvindo, O lobo, Atacava as ovelhas, Indefesas, O pastorzinho, Gritava, Mas não podia, Fazer nada, Para impedir, Que o lobo, Devorasse as suas ovelhas, Vendo suas ovelhas, Machucadas, O pastorzinho chorou, Amargamente, A culpa do que havia acontecido, Era toda sua, De tanto enganar os outros, Ele acabou perdendo, A confiança de todos, Então, Aqui nós temos, A história de um pastorzinho, De um menino, Que gostava de inventar mentiras, Para se divertir, Vocês acham que, Nós já falamos muito, Sobre o que é certo, O que é errado, Sobre mentira, Vocês acham que, A atitude desse menino, Desse pastorzinho, Desse menino, Que cuidava dessas ovelhas, Ele falando mentiras, Enganando as pessoas, Foi uma ação correta, Uma atitude correta, Ou errada, Aqui nós temos, Uma fábula de Exopo, Essas fábulas, Esses textos, Assim, Eles, Geralmente, Nos traz, Um aprendizado, Uma história de vida, É baseado, Ó, A história que você, Que você ouviu, Mostra que, Mesmo quando os mentirosos, Falam a verdade, As pessoas, Não acreditam neles, Então, Essa fábula, Ela nos deixa, O que? Um aprendizado, Sobre ser correto, Nós devemos ser corretos, Falando o que? Falando sempre a verdade, Porque quando fala-se mentiras, Tem consequências, E muitas vezes, As consequências, É duras e amargas, Como nós podemos ver aqui, Na história, Do pastorzinho, Desse menino, Por quê? Porque ele mentiu tanto, Ele mentiu tanto, E no momento que ele precisou, O que foi que aconteceu? Os camponeses foram ajudá-lo? Não, Porque ninguém, Não acreditava mais nele, Ele mentia, Ele enganava, E as pessoas ficavam sempre, O quê? Corriam para ajudá-lo, E quando chegavam lá, Que viam que não era nada, Eles ficavam chateados, Com razão, Porque ele ficava inventando mentiras, Para se divertir, Para se divertir, Do desespero das outras pessoas, Mas aí, O que foi que aconteceu? No dia que ele precisou, Ninguém, Acreditou mais nele, Por quê? Porque as pessoas, Já estavam cansadas, De tanta mentira, De tanto, Serem enganadas, Então, Ele ficou sozinho, E como diz aqui, Que no final, Ele chorou, Marca a mente, E ele entendeu, Que a culpa daquilo, Era dele mesmo, A culpa, Porque ele havia, Feito isso, A vida toda, Enganando as pessoas, E, Ele tinha perdido, A confiança das pessoas, E aqui no livro de vocês, Diz assim, Que a história, Que você ouviu, Mostra que mesmo, Quando os mentirosos, Eles falam a verdade, As pessoas, Não acreditam mais, A pessoa que fala mentiras, Ela fica sem credibilidade, As pessoas, Quem já sabe, Que ali é mentira, As vezes, A pessoa já sai de perto, Então assim, É importante falarmos sempre, A verdade, Ser correto é isso, Falar a verdade, Dizer o que realmente, Está acontecendo, Mesmo que, Tenha consequências, Então não esconda, Da mamãe, Do papai, Das pessoas responsáveis, Por você, As verdades, Fale sempre, A verdade, Não engane, Não fale mentiras, Seja o que, Uma criança correta, Uma pessoa correta, Não vamos ter como exemplo, A história desse meninozinho, Do menino e o lobo, Porque, É uma história que mostra, Que não vale a pena mentir, Não vale a pena mentir, E o que é que vocês irão fazer? Vocês irão, No caderno de vocês, Fazer duas questões, A primeira questão, Que vocês irão fazer, É a seguinte, Escrever, Duas consequências, Duas consequências, Quando se fala mentiras, Duas consequências, Em falar mentiras, Tá bom? E a questão, De número dois, Você já parou, Para pensar, Se todo mundo mentisse, O mundo, Todas as pessoas mentissem, O que iria acontecer, Então, É isso, O que aconteceria, Se todo mundo, Falasse mentiras, Se todo mundo mentisse, Questão dois, Na sua opinião, O que é que você acha, Vocês acham que o mundo, Ia viver em paz, Como era que iria ser, Um mundo verdadeiro, Ou um mundo cheio, De mentiras, De engano, De falsidade, Então, Você vai, Diante da história, Dessa fábula, De exopo, Nós vamos, Você vai responder, Essas duas questões, Questão número um, Duas consequências, Em falar mentiras, Questão número dois, O que aconteceria, Se todo mundo mentisse, Tá bom? Então, Nós vamos encerrando aqui, Nossa aula de filosofia, Um beijo, Pense bem nessa história, Não vale a pena, Mentir, Vale a pena, Ser correto, Como diz aqui, Ser correto, Então, Vale a pena, Ser correto, E eu tenho a certeza, Que depois, Do que aconteceu, Ele não mentiu mais, Esse menino, Porque ele aprendeu a lição, Vocês acham que ele aprendeu, A lição que não deve, Se não, Esse deve falar mentiras, Eu acredito, Que sim, Que ele se arrependeu, Tá? Um beijo, No coração, E até a próxima aula, Um beijão!